Prepare-se, os melhores shows do Brasil estão aqui. Talismã Music, onde música e emoção se encontram. Artistas que você admira. Sucessos que contagiam. Cachacete eu sou, cachacete pobre e capinha. Por todas as gerações. Viram trilhas sonoras de sua vida. E ficam para a história. Isto é Talismã Music. Tchau. 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 Tchau.